Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu recebi muitas perguntas sobre a internet, tem algumas pessoas com dificuldade para logar na internet na TVTCL. Então aqui eu vou fazer um vídeo especificamente sobre duas das configurações mais importantes que tem da internet para ela funcionar direito. Lembrando que também pode ter um problema onde a placa da internet queimou, dessa forma, se for a placa do Wi-Fi queimado, não vai resolver, certo? Só vai resolver se for um problema de configuração. Então vamos lá aprender as duas configurações de internet. Aproveita antes para verificar se está inscrito no canal, ativar o sino das notificações, deixa aquele like que é a força para fazer mais vídeos e no final do vídeo você comenta se te ajudou o vídeo. Combinado? Então sem mais demoras, vamos para o vídeo. Duas são as questões mais importantes para que a internet da TV funcione. Então a primeira, você vai lá em configurações. Então você vai em configurações e verifica se a data e hora está funcionando direito lá em sistema, ok? Vai em sistema, ali eu estou vendo que a hora está certa, estou vendo que a data está certa e aqui, pessoal, sempre tem que estar autossincronizada, tá? Para sempre que você ligar a sua TV, ela esteja na data automática quando a internet ligar, beleza? Fuso horário também, sempre tem que estar no padrão Brasília. E é isso. A segunda configuração, pessoal, diz respeito à questão da internet em si. Então você vai voltar, vai em redes e internet, beleza? Está vendo que aqui está escrito salva? Tem algumas pessoas que ficam com este modo, que a internet só fica salvo, porém não diz que está conectada. Então para você resolver isso, você vai clicar em cima da internet, em cima do nome da internet, vai clicar em cima, vai clicar em esquecer. Agora você vai clicar em cima da internet, 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 vai clicar a tirar esse ocultar a senha, beleza? Desligou ali? Você confirmou se a senha é a mesma, que não tem nada errado? Beleza. Aí você vai dar o Enter. E ok, apareceu conectado. Escreva aí embaixo se funcionou. E até o próximo vídeo.